Fala torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR, estamos aqui para a gente falar sobre esse momento do Ceará, a preparação para essa partida importantíssima contra o Botafogo, porque pode ditar se a gente vai voltar para o campeonato e tem aí a oportunidade de se posicionar de vez, ou pelo menos de vez novamente, na briga pelo acesso. Vamos para cima, que tem muito vídeo aqui no BPR. Cuida menino, vem comigo! Você que está ligado nesse vídeo e está chegando agora, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe. Esse vídeo, cara, é um oferecimento de Esportes da Sorte, então rastreia, leia esse QR Code que está na tela e seja mais um apoiador e faça sua fézinha no maior patrocinador da história do Ceará Esporting Clube. A Esportes da Sorte chegou de vez no vozão e chegou para estar junto com a gente. Então, chega junto na Esportes da Sorte, lê esse QR Code que está na tela, faz o seu cadastro, então vai nos comentários que estão aparecendo aqui embaixo desse vídeo e faz o seu cadastro para você apostar na melhor casa de apostas do Brasil. Esportes da Sorte está invadindo geral, invadiu a KZTV, está nas Olimpíadas, está em todo canto. Esportes da Sorte, meu filho, aposte em quem tem toda a segurança para você fazer sua fézinha e saber que vai receber sua grana, que você vai, se Deus quiser, vencer. Mas, ó, é para maiores de 18 anos, beleza? Fiquem ligados. Então, galera, é o seguinte, sobre o Ceará Esporting Clube. O Ceará continua no mercado buscando contratações, buscando jogadores, buscando opções. E eu digo mais, tem uma posição aí que talvez não esteja tão no radar assim da maioria das pessoas e que o Ceará está buscando jogador também para essa posição. A gente sabe que o Ceará está buscando mais um ponta-direita, está buscando talvez mais um volante, volante, né? Aliás, o volante já chegou, mas está buscando um ponta-direita e mais um zagueiro. Mas tem mais uma posição que pouca gente está falando e que pode pintar também para o Angabuçu. O Ceará segue ativo no mercado, não tem sido fácil as buscas por contratações. Todo mundo enxerga e entende o momento do Ceará. Vários nomes foram falados, do Thalisson, que está tendo uma dificuldade para vir. Eu até dei uma olhada nos stories dele de hoje, 23 de julho, e eu vi que ele ainda está lá no Red Bull, está ainda no dia a dia do Red Bull. Então, não sei se houve evolução na busca pelo Thalisson, que é um ponta-direita promissor lá do Red Bull Bragantino. Poderia ser uma boa aposta para a Série B, mas até agora essa negociação não evoluiu. O Ceará segue buscando um ponta-direita, porque para o jogo do Condé é fundamental a velocidade. E falta velocidade pelo lado direito. Falta jogador com essa habilidade de jogar pelo lado direito. Saulo é um jogador de força. Ele é até um jogador de velocidade, mas ele não é para a característica de jogo do Condé. O Condé gosta de um jogador que tem uma profundidade maior, que jogue mais lateralizando. O Saulo já corre em uma diagonal, já corre em direção gol. O que também é bom, é uma opção a mais. Mas para a característica de jogo que o Léo precisa, acredito que ele vá buscar, o Ceará vai buscar um jogador com mais características que se adequem ao que o Léo Condé busca para essa posição. Então, é uma busca, sem dúvida nenhuma, acho que primária do Ceará para esse momento. É a principal busca, mas outras posições vão sim receber reforços ao longo dessa janela. Obviamente, dentro do contexto. Estamos com dificuldade financeira. O mercado prioriza outras situações para que depois acerte com algum time de Série B. Não estamos na primeira janela prioritária, digamos assim. Mesmo um time em baixa, como por exemplo o Vitória, que anunciou um pacotão do Cruzeiro. Matheus Davó, Edu, Felipe Machado, Neres, que foi até outro nome de um zagueiro que falaram que podia vir para o Ceará. Sempre que tem um time desse, que está entrando um espiral de baixa na Série A, e é o caso do Vitória, que contratou muito mal nessa temporada, fez uma janela terrível. O Vitória errou em todas as janelas. Ele errou na janela de começo de temporada, quando subiu, porque achou que tinha um time suficiente para jogar a Série A, então foi muito mal na primeira janela. Foi muito mal na primeira janela da Série A, quando ele teve ali outra oportunidade de contratar, também foi muito mal. E aí agora está tentando reparar os danos, que eu acho que podem ser tarde. Porque o time é horrível, o time é mal formado. Mas a gente viu que lá em 2018, com a gente, na Série A, a gente conseguiu se recuperar. Eu acho que a diferença é que a gente tinha um time com mais cara de um time, e isso ajudou a gente a ter um equilíbrio para um segundo turno de recuperação e conseguir a permanência na Série A. Não sei se o Vitória vai ter tempo para isso, porque o time do Vitória é bem sem pé nem cabeça. Mas o fato é, o Vitória trouxe quatro jogadores do Cruzeiro que estavam encostados, dentre eles dois que foram falados por aqui, o Neres, zagueiro, e o Felipe Machado, volante. Então, o que acontece? Esse movimento posiciona o quê? Os times que mesmo em baixa estiverem na Série A vão ter a prioridade na hora de negociar. Então, eu acho que não dá para a gente ainda saber algumas situações que podem vir a se resolver em favor do Ceará nesse momento por conta dessa dificuldade que a gente tem no mercado. A gente não é um alvo prioritário dos empresários. A prioridade é recolocar jogadores. Se ele não está tendo espaço em um time, reposiciona para outro time da própria Série A. Então, isso dificulta demais para a gente, e isso está fazendo com que essa janela se torne um pouco lenta do Ceará de novo. E eu acho que é bom ficar atento para que a gente traga jogadores. Agora, se for para demorar e ter a certeza de que a gente vai trazer o jogador que vai resolver o problema, ok, mas tem que ter a certeza. E a gente não tem essa certeza. Então, assim, é aquela situação. Se estica ou puxa, mas a gente sabe que de um lado ou do outro está aí o pêndulo dos contextos do que se pode buscar. Mas a ideia inicial, acho que o Ceará ainda busca mais um ponta-direita e mais um zagueiro, mas eu traria mais dois pontas, né? Traria mais dois pontas para o estilo de jogo do Léo ali. Eu acho que seriam necessários mais dois pontas, né? Mas, a princípio, mais um ponta e mais uma posição que, por enquanto, eu não vou falar. Daqui a pouco devem surgir nomes aí de jogadores para essa posição. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouco, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui já durante o jogo do esporte com a Chapecoense. A nova rodada já se abriu aí na Série B, a rodada que será vai jogar. O esporte não jogou na rodada passada. Eu nem sei porquê, foi contra o Operário, o jogo foi adiado. Mas o esporte está jogando nesse momento. O jogo está 1x0 para o esporte, né? O esporte abriu o placar lá em Chapecó. 30 minutos do primeiro tempo. O esporte vencendo, não é um bom resultado. É melhor que a Chapecoense, pelo menos, empate esse jogo. Mas o esporte está vencendo e isso vai aumentando o buraco em relação aos times que estão no G4. E isso faz com que o Ceará seja pressionado a vencer o seu jogo contra o Botafogo de São Paulo. Não é um jogo fácil. Apesar do Botafogo vir com dois desfalques importantes. Bernardo Chapo, que é um zagueiro que estava aqui até no nosso rival, não foi aproveitado. Está lá no Botafogo. Ele sofreu uma concussão. Não vai poder jogar. E o artilheiro do time, o Alexandro, está de fora também. Então, dois desfalques importantes. Um na defesa, um no ataque do Botafogo. E a gente vai com praticamente o nosso time inteiro completo. Praticamente sem ausências para essa partida. Acho que só o Richardson ainda está com o Facite plantar. Vou ainda confirmar essa informação. Mas, a princípio, o Léo, além de ter o elenco à disposição, tem os retornos. Do Saulo Mineiro, do Recalde e do próprio Eric Pulga, que é o principal nome hoje do time. Que vão estar à disposição. O Pulga veio de uma virose. Tem toda a polêmica aí da virose do Pulga. E também o Saulo, voltando aí de suspensão. E o Recalde, que foi expulso também naquele jogo contra a Ponte Preta. Aliás, nem lembro agora. Porque aquele jogo ali me deu... Vai contra o Pai Sandu. Vai contra o Pai Sandu. Ave Maria. Mas, enfim, é isso. O Léo precisa formar esse time. Pode até utilizar o Lucas Rian e Eric Pulga dos lados de campo. Usar um centroavante. Vamos ver como é que ele arma esse time. Vamos ver se a gente vai ver mais do time do Léo. Que busca sua primeira vitória jogando no Castelão. E, se Deus quiser, ele vai conseguir. Para a gente continuar nessa entoada de recuperação. É um campeonato para a gente terminar esse primeiro turno. Faltam três jogos. Botafogo de São Paulo. O América Mineiro. O jogo difícil lá em Minas Gerais. E depois o Guarani em casa. O Lanterna da competição. E praticamente já rebaixado para a Série C. Então, assim. São dois jogos em casa em que a gente precisa fazer os seis pontos. Com todo respeito aos dois adversários. Mas a gente precisa, no mínimo, terminar essa primeira janela aí de primeiro turno com 28 pontos. E, se a gente belisca ali mais uma vitória contra o América Mineiro, aí a gente está de vez na briga pelo acesso. Está nas mãos do Léo, do grupo e da possibilidade de a gente fazer um segundo turno de recuperação e de estabilização numa prateleira diferente. Está nas nossas mãos. Mas a gente precisa melhorar ainda. O Léo sabe disso. O grupo sabe disso. Mas não tem outros, sabe, subterfúgios além de dizer, olha, vocês podem. Vocês são capazes. Porque a gente está vendo o nosso rival na Série A, em G4. E esse nosso elenco meteu a lapada neles várias vezes esse ano. E aí, meu amigo, não tem o que falar. Se a gente conseguiu vencer eles, conseguiu ser superior em todos os jogos contra eles, é porque esse time tem alguma qualidade também para fazer um campeonato mais seguro, mais consistente. E de que... Dê um recado de que é possível, cara. Acreditem, entendeu? Que a torcida vai junto com vocês. Mas vocês precisam sinalizar para a gente que é possível. Beleza? Esse é o vídeo. Obrigado demais a todo mundo que colou por aqui. Valeu! Bora vazão e bora por racha. Valeu, galera!